e agora eu quero ver arrumar desculpa serviço está na porta da minha casa não tem desculpa pessoal brincadeira à parte quero agradecer a todo mundo também acompanhando aí no canal blog bom samaritano santos vou mostrar que eu vou fazer aqui seja acompanha projeto é voltado para vocês inscritos um dia eu tenho aqui comigo eu poder ajudar vocês aí de alguma forma peça a força de vocês convida mais pessoas deixe um joinha para ajudar o canal que às vezes eu não coloco aquele joinha que aparece na tela deixe um comentário perguntando falando aonde você mora é o qual é o seu trabalho o que você gosta de fazer deixe aí que ajuda o canal e ativa o sininho porque toda vez que eu postar vídeo novo vocês vai ver desde já agradeço a todos que tá chegando aí e tem uns canais vizinhos também que eu tô trabalhando devagarzinho tô trazendo eles pra cá e me ajuda aí que vai valer a pena ó você que eu achei ontem na riscrash tá vendo aqui ó não tá vencido até 29 do 3 e 23 né 2023 tá cheio pacotinho e o outro tá quase cheio também tava dentro dessa coisa aqui peguei isso aqui na quitanda jogaram no lixo mas não tinha sujeira não tava lá com os papelão e vou separar aqui vocês vai vendo que eu faço eu tinha um galão aqui só não sei se eu acho que eu tinha uma coisa de fininho mas ficou de fim esse aqui ó deixa aí porque eu tô sem galão qualquer coisa eu isolo ele aqui e já tá bom ontem eu pisei né pra quebrar ele olha que cabeça esse aqui tá laçado esse aqui que eu faço eu fazia isso antes aí eu fiquei meio parado um tempo agora eu tô voltando de novo olha quase que caiu deu tempo de catar esse chuveiro o cara jogou fora eu peguei e abri ele a resistência tava tava solta dentro dele aí eu coloquei eu coloquei de volta eu acho que tá funcionando eu vou testar depois esse galão tá bom arrumar ele isola aqui ó pega uma fita crepe coloca aqui começa a separar isso aqui você vai acompanhando aí ó aqui eu coloco latinha latinha baixou o preço não sei se vocês mexem com reciclagem deixa aí no comentário que preço que tá aí na cidade de vocês esse aqui vai aqui e tem ferro que é fazer e e e e e o e o canal tá crescendo devagarzinho pessoal, deixa eu abrir mais ali pra jogar certo olha o que eu comprei ontem no ferro velho, isso aqui é difícil de achar, é do Goa Carlota é do Goa, tem as quatro eu vou pôr isso aqui, quer ver? eu vou guardar isso aqui lá pro fundo eu vou deixar aqui de pôr o guardo pra lá deixa eu tirar esse negócio daqui, eu comi um pão que ficou farelin então pessoal, eu mostro o meu dia a dia, por enquanto, não vai ficar assim não faz nem sentido também, né? se o canal é voltado olha eu, deixei aberto ali, tem que pegar outro aqui muita coisa na cabeça, tem hora que você acaba esquecendo por enquanto eu vou ficar filmando assim esse vídeo, se tivesse 100 mil pessoas me acompanhando através de um vídeo pode mudar a vida de muitas pessoas e eu tô disposto aí a dividir, repartir 50% desse canal, deixar aí pra fazer um projeto social, ajudar as pessoas em ferramentas de serviço e alguma coisa que faltar mas vocês aí do canal, você entendeu? então ela tem que se fortalecer, né? eu tinha que achar outra coisa pra mim não ficar fazendo isso olha essas carlota aqui, é carlota de carro tá vendo? até as quatro e é parafusada e não tá quebrada não, aí pra achar o carro certo vocês vai acompanhando aí, deixa um comentário vocês já ganharam dinheiro na televisão? eu assisti televisão a vida inteira, bem dizendo, nunca ganhei nada então, qualquer coisa que vocês for beneficiado um dia aqui eu acredito que vai ser lucro e tem bastante projeto eu não posso ficar falando muito tem que fazer, né? acontecer pra vocês ver falar até pra apagar e fala, né? quer ver na hora de fazer ah, eu sou bom Deus é amor mas na hora de estender a mão e fazer alguma coisa você não vê ninguém ninguém quer sacrificar vai fazer sacrifício de tolo é, tá fazendo algo, né? você vai ter que tirar um tempo que vai ajudar mais alguém tem que usar a cabeça, né? você vai ficar jogando de um em um aí eu vou ganhar bastante tempo tem a gente que faz isso aí, ó pra prender vocês eu podia usar, né? de má fé aqui é ficar jogando assim de um em um aí vai passando o tempo vocês ficam vendo e fica cansativo o que eu não quero pra mim não quero pra ninguém então já puxei o bag aqui, ó com a mão só é ruim, né? oi que sobrou um pouquinho de desinfetante eu vou usar ele deixa ele aqui já veio, dá pra usar na batida de roupa peguei ontem não sei se o ferro velho vai abrir hoje depois eu vou levar esse aqui hoje ainda eu não vou postar nesse vídeo, não talvez eu faça outro talvez eu não faça achei óleo queimado e aí eu douce e aí O ferro jogando ali Eu não vou nem colocar som não Vou postar direto esse vídeo Falou? Preciso ganhar hora aí no canal Falta duas mil e poucas horas Duas mil e oitocentas horas Tá com mil e cem horas Eu achei essa calça aqui Eu achei que dava certo pra minha menina Da escola Porque é da mesma escola Olha o banquinho que eu achei de bicicleta Tá inteiro Tá inteiro E agora Esse aqui tem pouco É que o mamão só é ruim Pra mim tirar Esse aqui agora vai ficar mais ruim Esse aqui tá mais difícil Será que não tá não? Você viu que às vezes a gente mesmo coloca dificuldade nas coisas Esse aqui tá mais ruim Não tá mais ruim Eu nem tentei A gente tem que tentar certas coisas Pippis que pippiu Pippis que pippiu Pippis que pippiu Pippis que pippiu Pia-de-de-de-de-de Pia-de-de-de Pia-de-de-de-de-dee Pia de Eu vou ler uma mensagem, tá? Nessa latinha, hein? Vocês fiquem espertos se vocês tomam esse negócio. Peraí, vocês vão ver só a mensagem do mal. Tô jogando aqui que tem mais pouco. O outro é a mais, né? Tem que pôr o tiro pro lixo. Tem um pouquinho de negócio aqui dentro. Você vai ver o que tá escrito naquela latinha ali, pessoal. Você não vai acreditar. Eu acho que você nunca viu. Eu vou ver. Opa! Isso aí que dá, viu? Peraí, peraí. Ó, cruz invertida. Tá vendo aqui, ó? Espírito do anticristo. Quando você vai tomar, você vai inverter a cruz que tá aqui, ó. Tá escondido aí. Muita vai falar que é besteira, que é bobagem. Peraí, eu vou ler o negócio que tá aqui, ó. Tá aqui nessa latinha. Pra finalizar o vídeo. Depois eu pego isso aqui e põe no lixo. Tem que ver esse galão também que eu vou arrumar. Ó. Presta atenção aí. Até o cachorro tá desolhado. Ó, neguinho. Você quer escutar o que eu vou falar, né? Você não bebe, mas eu vou ler aqui. Tá vendo aqui, né? Essas caveirinhas. Tá na cara. Só não enxerga quem não quer. É, não tem álcool essa bebida, não. Mas tem coisa que é oferecida pro inimigo. Ah, é coisa da sua cabeça, é tradição, não sei de quem. Ó, tá escrito aqui, ó. Nesse negócio aqui, ó. Todo ano, na noite de 31 de outubro, no México, Amigos e família se reúnem para celebrar o dia dos mortos. É, mistíssimo e memória com muitas comidas e bebidas. Seduzem a alma dos que já se foram para se juntarem à festa. Monster Mago, louco, é um suco insano, feito para atrair as almas mais teimosas. Você entendeu? Sabor irado. Junto do clássico Punch, sei lá como é que chama isso aqui. The Monster faz que as energias das festas durem por dias. Você entendeu? Então, tem que tomar cuidado. Pra quê essas caveiras? Mas já tá falando aqui pra quê? É pra invocar os mortos, né? Olha lá, ó. Para celebrar o dia dos mortos. Celebrar o dia dos mortos. Olha aí, você vê. Fica atento aí, pessoal. Tem muitas mensagens por aí. E quando você vai beber... Olha lá, ó. Cruz invertida. Ah, é coisa da sua cabeça. Não é só eu que vi isso aqui, não. Tem mais gente que viu. E... Tem uma faca no meio do coração ali, ó. Talvez você vá falar, ah, não tem nada a ver, não. É só um símbolo. É. Quem avisa, amigo, é. E isso não é nada, talvez, né? Não é nada. Pra muitos. Mas fazer o quê? Não contém quantidade de signo ativa. Esse aqui também não... Fica atento aí. Falou? Você deixa aí embaixo. Você já tinha visto isso? Essa mensagem aqui? Você não viu? Fica esperto. Tchau.